A Iveco venceu uma licitação e por isso é parceira da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, no projeto que visa testar a implementação do programa de renovação de frota para caminhões no Brasil, também chamado de Renovar, que tem como objetivo atualizar a frota circulante, bem como reduzir as emissões de poluentes. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e eu vou contar os detalhes que temos até agora desse projeto Renovar, mas que na verdade ainda está em fase piloto, tá? Ele vai precisar passar por melhorias antes de vir com uma coisa muito mais concisa para o mercado, mas o que tem pode ser interessante para parte do público e eu vou explicar tudo para vocês. Agora eu preciso do apoio, tem que clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. O programa de aumento da produtividade da frota rodoviária, também chamado de Renovar, começará com números ínfimos, incluindo a captação, desmontagem e reciclagem de mais de 50 caminhões com mais de 30 anos de utilização, em uma estrutura especialmente montada pela concessionária da Iveco, a Deva, que fica lá na cidade de Lavras, em Minas Gerais. O autônomo e o pequeno transportador, que aderirem ao Renovar, ganharão um crédito, que pode variar entre 20 e 30 mil reais, para aquisição de um modelo semi-novo Euro 5 na concessionária. Mas calma que isso não é obrigatório, inclusive eu acho bastante difícil que um autônomo, enfim, alguém que tem um caminhão de 30, 40 anos atrás, entregue o seu veículo para reciclagem, fique com crédito de 20, 30 mil reais e compre um caminhão Euro 5, ainda que seja logo da virada em 2013, 2014, enfim, vai ser difícil, não tem uma linha de crédito especial para esse cara. Então quem que esse programa deve atender? Obviamente esse público, mas um caminhão de alguém que de repente queira mudar de profissão, que precise se desfazer do veículo para quitar dívidas, esse tipo de público pode ser o mais certeiro nesse projeto. Como eu disse, esse é um projeto piloto que prevê apenas 50 unidades ou pouco mais do que isso, mas o importante seria ter também linhas de créditos que permitissem que um caminhão Euro Autônomo, de repente, pudesse trocar um caminhão de 30 anos para um de 20 ou de 15, um cara que tem um caminhão de 20 anos pudesse comprar um de 10, de 12 anos, e assim você vai reduzindo a idade da frota também. Portanto, o que vemos, não há um produto pronto. Isso eu já disse logo no começo dessa matéria. Ele é um ponto de partida que precisa ser melhorado, inclusive a Iveco vai usar esse período de teste como laboratório, justamente para oferecer, para ofertar depois, numa próxima licitação, uma proposta muito mais robusta. Então, provavelmente, linhas de crédito possam estar entre as propostas. O governo também precisa se mexer nesse sentido de oferecer crédito, fazer com que os bancos ofereçam crédito para quem precisa. E de acordo com o Jorge Carlotto, que é o gerente de licitações e vendas corporativas da Iveco, O projeto será testado e aperfeiçoado pela montadora e para a próxima fase irá estruturar uma proposta mais robusta com foco em médio e longo prazo, exatamente como acabei de contar para vocês. Em pesquisa do Cinde Peças, ficou constatado que em 2020, a frota de caminhões atingiu 2,1 milhões de unidades. Do total, 17% apresentavam idade média de até 5 anos, 56% entre 6 a 15 anos. E 27%, que é justamente o foco do Renovar, já superavam os 16 anos de circulação. Esses 27% de caminhões com mais de 16 anos circulando é o público desse Renovar e é uma oportunidade excelente também para fomentar a venda de seminovos, mas também esse público precisa de crédito para isso. Precisa ter créditos atrativos. Crédito não falta para quem precisa, para quem tem grandes empresas, grandes indústrias. Enfim, esse público consegue trabalhar muito facilmente com crédito. Mas quem realmente precisa são os autônomos, neste caso, são os pequenos frotistas. O crédito precisa chegar nessa ponta. E os bancos das montadoras, os bancos privados, os bancos públicos têm essa responsabilidade. Mas ainda que parece que estamos saindo da inércia, né? Porque esse papo de renovação de frota, de um programa nacional de renovação de frota, ele é antigo, sabe? A indústria, a anfábia, sabe? O setor tem batido nessa tecla há muito tempo, há muitas décadas, inclusive. Mais de 20 anos que vem essa conversa. Talvez tenha mais tempo ainda. E está saindo do papel. Então, legal. Muito bem que esteja saindo do papel. Que tenha um início de alguma coisa. Mas precisa evoluir. Precisa amadurecer mais esse projeto. Esse vídeo é realmente importante e merece o seu apoio. Tem que clicar no joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!